Forte no meu ponto fraco Juntou o sotaque com o timbre da sua voz Vagabundo nato Não vou negar os fatos Eu andei pensando em nós Marcas de amor no teu corpo ficou Faltado calor, o meu corpo sentiu E é por isso que eu dormi Me joguei, acelerei Louco pra te encontrar Abre aqui que eu já cheguei Enfim sem data pra voltar Me joguei, acelerei Louco pra te encontrar Abre aqui que eu já cheguei Enfim sem data pra voltar Forte no meu ponto fraco Juntou o sotaque com o timbre da tua voz Vagabundo nato Não vou negar os fatos Eu andei pensando em nós Marcas de amor, o sotaque com o timbre da sua voz Louco pra te encontrar Louco pra te encontrar Abre aqui que eu já cheguei Enfim sem data pra voltar Abre aqui que eu já cheguei